Até agora, de 2011 até agora, nós colocamos quase 30 mil megawatts no sistema. Até agora, com cinco anos e cinco meses, não é isso que eu estou no governo? Nós colocamos quase, aliás, um pouco mais de 28 mil quilômetros. Se eu falar isso para vocês, não adianta nada, porque vocês não vão conseguir comparar. Então, eu vou dar um período para vocês compararem. Vou dar o período do governo Fernando Henrique Cardoso. Eles, em oito anos, fizeram só 21 mil, 418. Por isso teve racionamento. E fizeram só 10 mil quilômetros. Quase 11, de 11 mil quilômetros de linha de transmissão. Nós não. Nós fizemos vinte e oito mil e poucos quilômetros. É por isso que, mesmo num momento muito duro, nós não tivemos nenhum problema e fomos capazes de não ter racionamento aqui no Brasil. Música Obrigado.